Minhas irmãs, graças e paz, privilégio estarmos aqui, a você também que está na internet conosco, que privilégio tê-la conosco nesta tarde e privilégio nosso estarmos na presença do nosso Deus, que bálsamo que Ele já nos trouxe até o nosso coração, até aqui, que presente maior não há, como somos abençoadas, nem se procurássemos por esse instante, nós o encontraríamos, mas Ele na tua graça e misericórdia veio ao nosso encontro, está de braços abertos para nos receber, eu sou a Elisete, sou membro da igreja presbiteriana de Pinheiros, estou hoje acompanhada pelo meu esposo, sou mãe de dois jovens, Gustavo e Lucas, e estamos aqui nesta tarde, para desfrutarmos um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, e eu trago o tema para nós, ao convite da Miriam, que sou muito grata, de forma muito carinhosa, vem o nosso encontro, nos faz o convite, eu falei, Senhor, e desde quando ela lançou o convite, alguns poucos dias atrás, eu não tive dúvidas em dizer sobre as circunstâncias que vivemos nos nossos dias, e o propósito de Deus sobre essas circunstâncias, e vou convidar as minhas irmãs, os meus irmãos que estão conosco, que estejam abrindo suas bíblias, lá em 1 Samuel, capítulo 25, um texto bem conhecido, entre nós, nós não vamos ler todo o texto, mas vamos fazer um breve contexto para nossa compreensão, 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos falar propriamente de uma mulher, Abigail, tão conhecida entre nós, mas para compreendermos um pouquinho, vamos falar desse contexto que é formado por Abigail, que era uma mulher, segundo a Bíblia, inteligente, sábia, bonita, e era casada com um homem rico, e seu nome era chamado Nabal, e quem era Nabal? Descendente de Caleb, Nabal, que era um homem visto como rude e mau, em tudo o que fazia, e Davi, Davi, um homem bom de coração, um homem que amava a Deus, temia a Deus, e já sabia a sua missão sobre a terra, que era ser rei sobre Israel, e o que estava acontecendo aos redores da casa de Abigail, e Nabal, Davi já tinha sido escolhido rei de Israel, só que o atual rei, naquele momento, Saul, não gostava dele, era um homem que o perseguia, um homem que não assimilava a sua conduta, como Davi, como um homem visto, segundo o coração de Deus, Davi era filho de Zé, foragido de Saul, que currículo, delicado, mas Davi não estava sozinho, minhas irmãs, ele estava acompanhado nesta fuga de Saul, por 400 homens, ou seja, um exército ao teu redor, a teu favor, para lutar junto a ele, e como fugitivos, naquela ocasião, eles estavam a caminho ali, peregrinando as terras, e Davi com seus homens, já estavam cansados, não tinham onde ficar, com sede, com fome, e se deparam as terras de Nabal, Carmelo, Nabal morava em Maum, que ficava ali, próximo a Carmelo, médio de um quilômetro e meio, ao meio do norte de Israel, não é o Monte Carmelo, o Monte Carmelo estava situado, bem ao lado norte de Israel, ou seja, o monte, ele faz vista ao mar Mediterrâneo, e ali quando Davi então, ele se depara aquelas terras, vem uns homens de Nabal, trabalhando, tosqueando ovelhas, esse homem rico, ele olha, e ele poderia, na situação que se encontrava, atacar aqueles homens, matar a todos, ter os dados de Nabal como alimento para si e para os seus homens, mas lembrando, Davi era um homem bom, de coração temente a Deus. Então ele se inclinou a proteger e a vigiar juntamente com seus 400 homens, as terras de Nabal. E nisso, ele como protetor dessas terras, dos gados de Nabal, de todo o seu pertence, ele pede então para os colaboradores de Nabal, vá até o seu senhor, diga a ele que estamos aqui, estamos necessitados, estamos em sofrimento, estamos foragidos, nós podíamos ter atacado vocês, mas não, nós estamos servindo a vocês. Então peça ao seu senhor, para que seja compassivo conosco, e nos ajude, seja solitário a nós. Então os servos de Nabal foram até ele, e conversando ali com seu senhor, falaram de Davi e dos seus homens, e como eles estavam suprindo, ajudando, servindo-os, guardando. E Davi, ali no aguardo de um retorno, de uma resposta na sua necessidade, estava ali ao retorno daqueles homens. Porque quando Nabal ouviu dos seus servos, fala sobre Davi, a pergunta que ele fez foi, quem é Davi? O que é que eu tenho a ver com eles? Com Davi, com seus homens? Ou seja, Nabal, como homem rude e mau, demonstrou a indisposição de não ajudá-los, de não retribuir tamanha gratidão que era prestada por Davi e seus soldados. Então, voltam os servos de Nabal ao encontro de Davi. E esses falam, senhor, Nabal diz que não irá ajudá-los, não irá socorrê-los. Que situação, minhas irmãs, na angústia não ser socorrido. Davi olhou e ele ficou furioso. E ele não teve dúvidas, ele pegou os seus homens e com um propósito determinado, ir ao encontro de Nabal para matar a Nabal e acabar com todos os seus pertences. E nisso, um funcionário foi até a mulher da casa, a Abigail, e correndo disse, dona Abigail, a senhora não sabe o que está acontecendo em nossa casa, em nosso chão. E ele relatou todo o ocorrido entre Nabal e Davi. E Abigail, olhando para aquilo, no senhor. E ela começou, então, a prestar atenção nos indícios do ocorrido. E quais seriam, então, suas atitudes? Pois ali, estava estabelecida uma circunstância a ser resolvida. Esta era a circunstância que estava percorrendo a vida de Abigail, de Nabal, todos de sua casa. Meus irmãos, eu não sei, nesta tarde, qual é a circunstância que você enfrenta? Qual é a dor? Se é espiritual, se é emocional, se é familiar, se é financeira, se é saúde, se é profissional, se é relacional. Mas eu convido a você que esteja conosco aprendendo sobre virtudes. O que Abigail fez, em tamanha circunstância, que veio ao teu encontro. Nós nunca pedimos para que as circunstâncias venham sobre nós. Mas elas são efetivas. E a primeira circunstância, eu vou convidar a todos que estejam abrindo lá, em 1 Samuel 25, dos versículos 18 a 19. E vamos ver a primeira virtude, a primeira atitude, a primeira conduta de Abigail. Então, Abigail tomou a toda pressa duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos e passas e duzentas pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Ou seja, a Abigail, quando tomou ciência de todo o ocorrido, ela prontamente agiu. Ela tomou uma ação. Ela sabia, Nabal, então, pede alimento? É tudo o que eles precisam. Ela preparou todo o alimento. Enviou na frente e logo em seguida ela saiu para o encontro de Nabal. Abigail, ela não temeu diante da notícia desse funcionário. Ela não se desesperou, ela não ignorou, ela não se vitimizou. Ela não disse, o problema não é meu. Ela agiu. Ela foi ao encontro da solução da circunstância que estava à tua frente. Abigail não falou nada com ninguém, nem mesmo com seu marido Nabal. Mas ela prontamente preparou aquilo que era a necessidade do outro e serviu no envio, na doação de alimentos que aqueles homens necessitavam naquele momento. E aqui, minhas irmãs, qual é a nossa primeira ação que nós podemos ter frente às circunstâncias que estamos vivendo? É a prática da oração. Que privilégio que nós temos. Jesus nos convida a orarmos. O que é orarmos? É quando nós estamos conversando com o Senhor. Deus já sabe tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu passo. Mas é necessário que com a minha boca eu fale ao Pai. Que eu reconheça que eu preciso dEle. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Olha a segurança que Ele nos traz. Que descanso o Senhor nos traz. ao contemplarmos o nosso momento de oração. E encaminhando para esse momento de oração, eu aproveito a oportunidade e pergunto. Como está o nosso dia com o Senhor? Como está a nossa devocional? Porque quando eu leio a palavra, é o momento que o Senhor se revela e se faz conhecido a minha vida. Então eu pergunto. Como tem sido a nossa devocional? Quando tem acontecido a nossa devocional? Quanto nós dedicamos a ela? Então, minhas irmãs, que nós não possamos deixar desapercebido este privilégio que o Senhor confia a nós. de orarmos, de o conhecermos e de andarmos seguros na presença do nosso Deus. Então, que nós possamos ter essa virtude de Abigail. sermos sábias, agir imediatamente, com o joelho no chão, através da oração. Esta é a nossa ação. Uma outra virtude de Abigail, ser humilde. Vamos ver lá, versículos 23 a 25. Vendo, pois, Abigail e Davi apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante Davi, inclinando-se até a terra. Davi lançou-lhe aos pés e disse Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não te importe o meu Senhor com este homem de Belial a saber com Nabal. Porque o que significa o seu nome, isso ele é. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva não vi os moços de meu Senhor que envieste. Ou seja, minhas irmãs, a atitude de Abigail ela se depara frente a Davi. Minhas irmãs, eu fiquei imaginando Davi vindo ao encontro de Abigail com 400 homens ela indo ao encontro de Davi e com uma ameaça todos aqueles homens queriam matá-la. Eu acredito que não há nenhuma mulher, nenhum irmão aqui seja você em casa ou aqui conosco que temos um exército de 400 homens para enfrentar nesta tarde. Mas Abigail, ela se prostra diante a Davi. Ou seja, a quem nós nos prostramos? A quem é rei? Ou seja, Abigail já reconhecia que Davi era um rei. E ela toma algumas atitudes. Ela tem alguns comportamentos. e a primeira delas é reconhecer a culpa. Ela falou, ai senhor, me perdoe. eu não tomei conhecimento em tempo oportuno porque se eu soubesse dessa situação eu teria providenciado o alimento. Então ela toma para si essa culpa. Ela Ela reconhece que não conseguiu impedir que essa circunstância que essa situação saísse dentro dos muros da tua casa. Ou seja, pensemos numa bola de neve lá no alto da montanha que desce. Ela vai corpando. Enquanto nós não resolvermos as situações pendentes na nossa vida as tragédias serão cada vez maiores. E a tragédia de Abigail e o que ela estava vivendo em seu lar saiu além dos muros. E Abigail tomou para si a responsabilidade. Ela foi diligente na busca de uma solução. Era o que ela precisava fazer. É o que nós precisamos fazer. Ou seja, Abigail ela achou em primeira mão de forma humilde o Senhor nos ensina que a soberba nos afasta nos separa dele. Mas aquele que é humilde vem ao teu encontro. E o primeiro ato de humildade foi Abigail reconhecer toda aquela situação diagnosticar o que Nabal e seus homens precisavam quer o alimento e enviou o suprio. A segunda atitude na humildade de Abigail foi negociar com Davi como nós acabamos de ler aqui. Foi de ela falar com Nabal Senhor não manche as tuas mãos não manche a tua história não manche a tua vida como futuro rei fazendo justiça própria matando Nabal derramando sangue e Abigail ela dialogou com Davi e esse diálogo se nós prestarmos atenção o tempo todo entre ela e Davi ela não teve uma fala em benefício próprio mas em todo momento ela estendia se curvava a servir a Davi intercedendo por ele ela não veio mostrar aquilo que era interesse ela não chorou para Davi mas ela foi uma mulher a mostrar para Davi aquilo que ele podia fazer para ele ter consequências louváveis a Deus e provérbios capítulo 15 e 33 nos assegura quem teme ao Senhor está aprendendo a ser sábio quem é humilde é respeitado eu creio minhas irmãs que nós podemos ver o ato e as consequências da humildade de Abigail lá nos versículos 32 a 33 então Davi disse Abigail bendito Senhor Deus Israel que hoje te enviou ao meu encontro bendita seja tua prudência e bendita seja tu mesma que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse Davi reconhece em Abigail uma mulher conciliadora uma mulher pacificadora uma mulher prudente que conseguiu apartar de Davi a sua ira e de fazer justiça própria e de derramar sangue de Nabal e Davi expressa bendito seja o Senhor que hoje me livraste de derramar sangue com as minhas próprias mãos ou seja Deus usou a vida de Abigail aquela mulher inteligente bonita como uma ferramenta para pacificar uma situação para conciliar uma situação minhas irmãs eu fico imaginando como Abigail ela deveria ser muito bonita porque a mulher que teme o Senhor ela é linda a mulher que confia no Senhor vem o descanso do Espírito sobre ela porque ela tem a segurança que o teu escudo é Cristo lá em Zacarias 4.6 nós aprendemos não é pela força do meu braço que eu saio lutando mas é pelo poder do Espírito que eu venço e está aqui Abigail então Abigail impediu toda uma tragédia com a tua conduta através de agir imediatamente de ser humilde e de ser sábia ou seja agindo como o Senhor requer que nós possamos contemplar essas virtudes em nossa vida e após esse dia um dia que Abigail enfrentou Davi e seus quatrocentos homens ela assumiu a culpa para si ela se humilhou foi prudente foi conciliadora interveio sobre Davi a sua postura que evitou de alcançar uma tragédia dentro de tua casa então Abigail chega em casa e lá nos versículos 36 o que ela encontra voltou Abigail a Nabal e eis que eles faziam em casa um banquete como banquete de rei o seu coração estava alegre e ele já muito embriagado pelo que não lhe referiu ela coisa alguma nem pouco nem muito até o amanhecer minhas irmãs meus irmãos Abigail chega em casa após um dia ela teve que agir com toda sua sabedoria com toda sua humildade entrar em ação imagina o quanto essa mulher estava cansada um novo cenário estava à tua frente o teu marido bêbado e numa festa ou seja podemos entender uma nova circunstância na vida de Abigail ou seja homem rude e mal mas Abigail fez o que? ela foi dormir não falou nada e lá no versículo 36 37 pela manhã estando na balja livre do vinho sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ele como pedra ele ficou como pedra passaram uns dez dias feriu o senhor Anapal e este morreu então Abigail acordou no dia seguinte foi ao encontro do seu esposo falou meu querido para o teu conhecimento e relatou tudo o que havia acontecido e do que Deus os tinha livrado no dia anterior e Anapal quando ouviu aquilo com certeza ficou perplexo acredito que foi um AVC que ele teve porque ficou paralisado e após dez dias ele morreu aqui a sabedoria tia Abigail nos ensina o que Deus confiar em nossas mãos para resolvermos que nós possamos resolver não podemos ter fuga mas que possamos ir ao encontro com humildade com sabedoria com a intervenção do Senhor mas o que for pertencente a Deus resolver é Deus quem resolve minhas irmãs por isso precisamos estarmos andando juntos ao Senhor para compreender o que ele quer e o que ele espera de nós e para isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Cristo então que o nosso vaso possa transbordar que a nossa vida possa contemplar a presença de Jesus para ir até o nosso próximo Abigail juntamente com a intervenção de Deus ela impediu vingança em sua casa ela impediu que Davi se comprometesse com a sua própria justiça ela acabou o sofrimento da sua vida junto a Nabal ela fica viúva Davi toma conhecimento e a toma como esposa que circunstância e agora pergunta qual é o propósito de Deus sobre toda essa circunstância de Abigail Abigail viveu e o que eu e você vivemos qual é o propósito de Deus com o nosso sofrimento com a nossa dor com as circunstâncias que enfrentamos minhas irmãs eu quero compartilhar com vocês nesta tarde eu estou aqui estou à frente estou pedindo a Deus por graça e misericórdia para eu poder ter voz e falar com todas vocês início de novembro de 2022 eu passei por uma circunstância muito forte na área da saúde eu não tomava remédio nem para dor de cabeça e um dia conversando contigo eu senti a minha língua a formigar com os dias a minha face foi formigar e fui em busca de um médico o primeiro diagnóstico um avc todos os exames feitos e não foi diagnosticado avc nesses exames acusava a baixa da vitamina d e a b12 então comecei a ser medicada só que os dias foram passando e eu fui piorando afetou todo o meu corpo os membros o olho a cada uma irmã que eu via eram três elas espelhavam eu não enxergava eu passei a ser dependente em um mês nessa circunstância eu não tinha um diagnóstico para cuidar para tratar para tomar um remédio e os exames sendo solicitados e até que em um dos exames o especialista ele diagnosticou que eu estava com a síndrome de Guillain-Barré uma doença francesa e que em horas eu viria ao óbito se eu não fosse internada e nesse momento eu já não respirava com facilidade dormi no sofá por um mês sentada quantas madrugadas eu recitei salmo 116 7 porque eu não conseguia dormir por falta de ar e ali eu falava sossega minha alma volte ao senhor que tem sido generoso para contigo e era eu recitar e eu descansar meu alimento foi comer polenta por um mês e graças a Deus pela polenta porque eu também não mastigava os meus músculos não trabalhavam e eu não muito tranquila procurei um segundo médico este médico me atendeu em caráter excepcional porque era final era copa final de ano início de festas e ele foi o anjo que Deus mandou na minha vida me diagnosticando e tudo que ele falava e eu ouvia nada era possível aos meus olhos porque eu teria que ser internada os valores os custos os tratamentos eu já estava com óbito na minha frente e até que num dado momento percebi a conduta dele que não era uma conduta tranquila quando ele olhava pra mim ele não estava satisfeito com o diagnóstico e Deus usa cada detalhe da nossa pronúncia eu falei doutor eu acordo de manhã com o comportamento mas o final da tarde eu estou muito cansada e ele levantou da cadeira dele ele foi fazer outros testes e nisto ele então levanta uma nova síndrome a miastenia contudo ele falou pra essa nós temos medicamento para resolver não será tão invasivo quanto o primeiro diagnóstico vamos começar por ela e ele disse se preparem porque o medicamento que será usado não é simples de encontrar e nós saímos do consultório e na primeira farmácia que paramos ali achamos o remédio e ali cheguei em casa eu tomei remédio meia hora depois estava estendendo meu braço para pegar um copo de água e eu não conseguia um mês estender o braço quem dirá pegar um copo de água tamanho peso que eu não suportava eu não falava e estou nessa tarde aqui falando as minhas alunas as mulheres que caminham comigo elas sabem o quanto elas são privilegiadas porque eu tento compartilhar o conhecimento sobre Deus com elas mas eu tenho a convicção de que eu mais aprendo com elas que eu ensino mas a prioridade número um é que é elas têm o privilégio enquanto eu dou aula elas têm o papel de interceder por minha vida porque a musculatura da minha boca ela vai se fragilizando à medida do que eu falo e com isso minhas irmãs eu não tenho dúvidas de que se eu estou em pé aqui agindo e com a independência que o Senhor tem dado para eu fazer as minhas rotinas acontecerem é a graça e a misericórdia do Pai que tem nos acompanhado a todo tempo e o nosso querido pastor Augusto Nicodemos eles nos deixam uma reflexão sobre o propósito do Senhor sobre as nossas lutas sobre as nossas circunstâncias e a primeira delas é o sofrimento que nós vivemos é uma marca do Senhor em nós nenhum dos nossos sofrimentos estão desapercebidos ao olhar do Pai nós somos discípulas de um homem de dores Jesus na cruz pergunta como discípulos discípulas de Jesus como que nós não passaríamos por dores nesta terra ficaria um pouco contraditório contudo mediante o sofrimento de Jesus na cruz nós somos redimidos fomos salvos somos perdoados a dinâmica do sofrimento sobre a nossa vida que manifesta a redenção e a salvação através de Jesus ela se manifesta sobre a vida dos discípulos de Cristo ou seja nós e da mesma forma que Jesus sofreu para termos vida toda circunstância que nós passamos é para abençoar para consolar vidas que estão ao nosso redor então eu lhe convido minhas irmãs reconhecer que o propósito do Senhor é através daquilo que já vivemos e que viveremos até a volta de Jesus que nós possamos glorificar ao Pai por tudo aquilo que Ele tem confiado a nossa vida essa seja a nossa missão a nossa convicção então ao olharmos para uma circunstância como dificuldade para as nossas vidas eu convido minhas irmãs a começar em mim e a chegar a todas que façam dessas dificuldades oportunidade em estarmos mais próximas a Deus seja essa missão temos que lembrar um dia o Senhor nos elegeu quando estávamos na lama Ele nos acolheu e nos deu paternidade nós somos filhos da obediência e para glorificarmos ao Pai então não sei qual é a circunstância que tem que ser resolvida na sua vida mas seja ela eu convido a olhar para Abigail uma mulher bonita sábia uma mulher temente a Deus que agiu imediatamente foi humilde uma mulher que buscou sabedoria no Senhor então sejam essas as nossas ações que a nossa dependência esteja em Cristo Jesus que Deus abençoe a todas nós vamos orar minhas irmãs ao Pai te amor eu te louvo te agradeço pelo privilégio nesta tarde estarmos em tua casa termos a liberdade de estarmos na tua presença podendo contemplar os seus feitos na vida de Abigail em nossas vidas Senhor e saber que o Senhor é Deus é o nosso Deus Pai que nós tenhamos sede da obediência Senhor nos ensine a amar a Ti com todas nossas forças com todo nosso coração com todas nossas ações venha ao nosso encontro Pai entregamos as nossas circunstâncias os nossos desafios em Tuas mãos e tudo o que precisamos frente a ela Senhor é de sabedoria é de humildade é de agir prontamente então nos ajude na caminhada do Senhor Pai visita cada irmã que está em seu lar neste momento em sua casa o Senhor sabe o que cada vida que está nos assistindo necessita mas bem certo eu estou que Teu Santo Espírito está acompanhando esse irmão que está em casa assim como está aqui conosco também Pai nos dê discernimento nos dê sabedoria nos dê um coração humilde que possamos a Deus olhar para a cruz e saber que ali Pai há propósito há um propósito maior que é de honrar e glorificar aquele que passou por dores para salvar a cada um de nós que cremos e descansamos em Teus braços por isso esteja conosco nos ajudando segura firme em nossas mãos pedimos da Tua intervenção Pai abençoe a nossa tarde administra o nosso tempo e que possamos estar firmadas convictas da nossa fé no Senhor porque quanto maior for a nossa busca em Ti mais fortalecidos seremos e a certeza de que em Ti seremos vitoriosos a fim de honrarmos o Teu nome e os Teus feitos em nossas vidas e através dela fica conosco descansa sobre nós os nossos corações visita a nossa intimidade visita a Tua igreja na face dessa terra Pai e supra as necessidades do Teu povo em nome de Jesus em que eu oro grata pelo privilégio Senhor de poder findar este momento na Tua presença com a Tua permissão amém Senhor amém Obrigada Amém